Oi meninas, tudo bem? Mais um vídeo Home Tips, finalizando a nossa série de passos. Hoje a gente vai aprender a fazer duas dobras de guardanapo que ficam lindas em qualquer mesa. Uma um pouquinho mais simples e super fácil, e uma um pouquinho mais complicada, mas também que vocês vão amar. Vamos começar? Bom meninas, vamos começar pelo mais fácil, vocês vão ver que é super simples. O que a gente precisa? De um guardanapo quadrado, de preferência de algodão ou de linho engomado, pra ele poder ficar com as orelhinhas em pé. E um anel, tá? Então uma argola, seja de madre pérola, de bambu, de madeira, de prata, que você tiver em casa, que obviamente compõe com a sua decoração. Eu escolhi os tons de verde e de rosa, que eu acho que tem mais a ver com a Páscoa e tal, mas cada um escolhe as cores da sua preferência. Bom, vamos lá, vocês vão ver que é muito fácil. A gente vai começar a dobrar ele como se estivesse enrolando. Então, começa a dobrar aqui, e vai até o final, fazendo como se fosse um canudinho. Pronto. Aí a gente vai dobrar ele ao meio. Gente, eu falei que é muito simples. Passar a argola. E aí aqui, pra ele poder ficar em pézinho, a gente vai colocar mais ou menos a marcação da nossa mão. Que é mais ou menos o quanto ele precisa pra ficar em pé. Às vezes, gente, quando ele tá muito engomado como o meu, ele vai fazer esse... Essa linguinha vai sair pra fora. Aí é só montar pra dentro, como se fosse um envelope. Pronto. Não dá pra ver. Ele fica guardadinho. E o nosso guardanapinho fica em pé. Não é lindo? Muito fácil de fazer, né, gente? Bom, essa é a nossa primeira dobra. Agora vamos para a segunda. Nossa segunda dobra é um pouquinho mais complicada, mas também vocês vão tirar direito. O que a gente precisa? A gente precisa de uma tesoura e de uma fita. Então pode ser uma fita de cetim fininha. Eu vou botar esse fitilho, que é o que eu tenho em casa. Então, se vocês estiverem encordando o seu Francisco, qualquer coisa que vocês tiverem que possa amar, tá? E a gente vai precisar, obviamente, do nosso guardanapo também quadrado, tá? E também dos materiais que eu falei. Ou de algodão ou no linho engomado, pra gente conseguir fazer a nossa dobra de orelhinho. Ah, meninas, outra coisa. O guardanapo de 50 por 50 fica muito grande pra fazer. Então eu recomendo ou o de 40 por 40 pra fazer esse, ou ainda menor pra fazer a das orelhinhas. Mas muito grande elas tendem pro lado e não fica muito bom. Bom, mas vamos lá. Primeira dobra. A gente vai dobrar o nosso guardanapo ao meio aqui só pra marcar. Quando você tá em casa, provavelmente o seu já vai tá marcadinho. Mas o meu, como tinha acabado de passar, não tá. A gente vai fazer a primeira dobra até a metade. Depois a gente vai dobrar de novo. E depois a gente vai vir com a parte de cima, dobrando mais uma vez. Até ele ficar retinho. Aí a gente vai dobrar aqui no meio também só pra marcar. Provavelmente o que você já tá marcado, mas é que eu acabei de passar, como eu falei. Então, só pra marcar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar como se fosse um catavento. A gente vai dobrar ele aqui. No meio. E esse também. Aí a gente vai descer essa parte aqui. E vai descer essa parte aqui. Tá vendo? Ele fica um quadrado, um catavento, né? Agora, gente, a gente vai... Agora começa a complicar um pouquinho. Mas é super simples também. Dá pra fazer, tranquilo. A gente vai encostar a lateral no meio, inteira. Desse lado também. A gente vai encostar a lateral no meio do outro lado. E agora... A gente vai vir com esse pedacinho aqui. A gente não encosta a lateral. A gente encosta como se fizesse um triangulozinho. Tá? E um triangulozinho do lado de cá também. Aí o que que acontece? A gente precisa da fita, do fitilho, do cetim, do que for, pra amarrar aqui, pra ele ficar bem durinho. A gente vem com um pedacinho de fita, pra amarrar ele aqui, pra deixar até cortado, gente, antes que vocês quiserem. E pra amarrar bem amarradinho, tá? Que ele tem que ficar bem presinho. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a cabecinha dele, que é aqui na frente. Pra ele poder ficar em pé e com carinho de coelho. Pronto. Fica muito fofo, anima a mesa, decora e é super diferente, né, gente? É um charme receber os nossos convidados, sempre com uma delicadeza assim. Então, eu recomendo. Espero que vocês tenham uma excelente Páscoa. Um beijo enorme pra vocês. Inscrevam-se no canal, deixem comentários, façam sugestões. Eu tô aqui pra responder todas as perguntas que vocês quiserem e sempre pra fazer os vídeos que satisfaçam vocês. Então, um beijo enorme e até o próximo episódio.